Olá, bem-vindo ao suporte técnico da EvoSolar. Aqui você aprenderá a visualizar os dados do seu sistema de geração de energia. Nesse vídeo vou te explicar como acessar as informações de geração do seu sistema de energia solar através do aplicativo Solarman. Esse aplicativo é utilizado para o monitoramento do sistema de inversores da marca Solis, Dei e Sofar. E se o nosso suporte técnico te auxiliou na instalação dele é porque você possui em casa um desses inversores, que são grandes referências no mercado fotovoltaico. Começaremos fazendo o login no aplicativo. O seu login e a sua senha serão enviados a você pela EvoSolar para que você não perca tempo. Essa é a interface do Solarman. Nele você encontra duas abas, a de instalação, onde estamos, e a de minha conta. Em minha conta você consegue ver alguns dados pessoais. Essas informações também podem ser dadas pelo nosso suporte técnico. Na tela inicial, em instalações, juntamente com o seu nome, é possível visualizar a sua produção em quilowatts, sua produção diária em quilowatts hora, seu rendimento diário e mensal em reais. Clicando nesse quadro de informações, você é direcionado para detalhes de instalação. Aqui é possível ter uma melhor comparação de dados. Além das informações já vistas de produção, em tendência diária, um gráfico relacionando a potência com o tempo mostra como seu sistema se comporta a cada dia. No final desta página, um ícone de sol mostra o clima e uma previsão do tempo. Voltando e clicando em estatísticas, mais dados de produção de energia e rendimento são relacionados. Em histórico de dados, um gráfico mostra uma relação de potência por dia comparada com o rendimento e podendo ser visualizada por mês ou por ano. Além de dados ambientais, como árvores plantadas, carvão salvo e prevenção de CO2. Nas abas dispositivo e alerta, existem informações mais utilizadas pelo suporte técnico. Qualquer diferença na sua geração, antes que você perceba, será enviado uma mensagem marcando uma data para a revisão do seu sistema de geração de energia. Está cada vez mais fácil ter acesso às informações do seu sistema, né? Nós, a Evo Solar, nos preocupamos em levar para você, nosso cliente e amigo, todo o conforto de poder desfrutar dos seus equipamentos elétricos na sua casa, sem se preocupar com o valor da conta de luz. Para mais informações, acesse nosso site www.evossolar.com.br ou entre em contato conosco através dos nossos números 22 981-63-4466 para falar com o nosso setor comercial ou o 22 981-81-6659 para falar com o nosso suporte técnico. Evo Solar, produz energia, gere lucro. E voltando para o nossa experiência padrão. abas moda A